Faz um mal do caralho Eu não tomo mais sorvete Só sorvete caseiro Um sacolézinho Chup-chup né Que o pessoal fala Sup-sup Tchau Tchau Pronto de correr Vamos lá Quantos metros Aí 52 metros Tem que ser mais longe Essa porra 59 metros Tem que ser mais longe Aí ó Mais um Mais um Mais um Mais um E aí E aí E aí era isso que era pra fazer E aí E aí E aí Caralho eu falei 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 Passou, passou embora, foi embora lá para o deserto Tirei o escudo Caralho, o cara com arpejei O cara deu com arpejei no Betinho Ai, tomei Ele está lá mirando em mim aqui, lá onde estava na direção do carro A direção do carro Ele está com a snipe Caralho Eu tirei colete também Me acertaram Olha lá, tirei nele Cuidado, essa área está perigosa Joga a bomba, joga a fumaça aqui Zanossang Tá dando tiro aqui, tá dando tiro em mim Ah, está errando, ele está errando Joga a volta a bomba, joga a volta a bomba Joga a volta a bomba Joga a volta a bomba Não dá Deixa ele vir Ele vai ter que vir, olha lá Tu regaça ele Fica de olho nos corpos Isso, para ele vir Quando ele chegar tu regaça ele Regaça ele e regaça o Betinho junto Ele vai vir, ele vai vir Fica na janela Dona Sony Fica perto da janela Aí, olha, dá para subir essa escada aí, olha A escada aí, olha, dá para ver por cima Tem, tem um murinho, tem um murinho Vai lá, vai lá Dona Sony Vai lá regaça ele Dona Sony Agora vai, vai, vai Vai Dona Vai ele aí Nossa, ele deitou, cara Ele deitou Tá de hack mesmo, tá de hack mesmo Tá de hack É, mas ele... É, mas ele... Vou puxar, hein Eu vou almoçar aqui, daqui a pouco eu volto aí Almoçar É... 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto